No Vale do Aço, dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Patinga. Prisões e apreensões foram realizadas no bairro Vila Celeste. O Marcos Lessa está de volta. Eu já vi ali sobre a mesa, viu Marcos? Dinheiro lá, várias cédulas e a treinhada lá. Você que vai me contar sobre isso. É grande quantidade de drogas e também dinheiro, Niko, foram apreendidos aí no bairro Vila Celeste em Patinga. A polícia militar realizava patrulhamento de rotina quando foi informada de que uma movimentação estranha estaria acontecendo ali no aglomerado Vale do Sol. Militares, então, foram até o local de longe e começaram a observar aquela movimentação de três indivíduos. Trata-se de dois homens, um de 19 anos, o outro de 23 e uma mulher de 20 anos. Durante a abordagem, eles não demonstraram nenhuma resistência e com eles a polícia prendeu aí essa grande quantidade de drogas. São barras, buchas e pequenas porções de maconha, além de três balanças de precisão e também sacolas que eram utilizadas para embalar o entorpecente. Sem contar que foram apreendidos aí também R$ 2.900,00, dinheiro adquirido com o tráfico. Todos esses três indivíduos, esses homens com idade de 19 e 23 anos e a mulher de 20 anos, foram conduzidos para a delegacia de Patinga junto com todo esse material apreendido, Niko. Eu volto com você. É, tudo isso aí que está sobre a mesa, né? É. Nossa, que treinhada, né Marcos? Toda hora a gente está falando disso, muda o bairro, muda a cidade. Nossa, misericórdia. É, como diria a Lorena Duarte, que trabalhou aqui, né? Secando gelo. Obrigado, viu Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Vamos lá.